Depois de dois anos de restrições, Salvador está preparando o verão que promete ser inesquecível. Com o objetivo de atrair cada vez mais o público de outros estados e de dar ainda mais visibilidade aos eventos daqui, a programação do verão foi lançada em São Paulo. Esse é só um aperitivo do que quem for a Salvador vai encontrar nesse verão. A capital baiana lançou oficialmente a programação do verão Salvador em um evento realizado em São Paulo. A ideia desse evento é justamente a gente reposicionar a cidade do trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, justamente posicionar a cidade com um dos principais destinos turísticos do verão brasileiro. Nesse período, Salvador espera receber mais de mil eventos dos mais diversos. A expectativa é de um crescimento de 10% do número de visitantes. O serviço funciona bem, a cidade está bem cuidada, limpa, bem iluminada, 100% iluminada em LED. Uma cidade que vive talvez o melhor momento da sua existência. E durante todo esse verão agitado tem dois pontos altos. O primeiro é o Festival Virada Salvador. Serão cinco dias de festa entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, com mais de 100 horas de música, com grandes nomes nacionais, shows de fogos de artifício e muito mais atrações para receber muito bem 2023. Agora, o segundo ponto alto, só de vê-la no palco, você vai saber qual é, né? Ivete Sangalo deu uma palinha do que serão esses dez dias de festa do Carnaval de Salvador. E essa festa grandiosa tem forte ligação com a Band. A Band transformou, levou os artistas de tanto talento da Bahia, levou para o Brasil e para o mundo. Então, a conexão é perfeita, a conexão da Bandeirantes com Salvador, com a Bahia, é perfeita. A programação do Verão Salvador pode ser conferida no site www.salvadorbaia.com.